Vimos como é que é a etapa de compilação, agora a gente vai ver a segunda etapa, que seria a etapa do montador ou assembly. Então, o montador é o programa tradutor, que ele vai receber como entrada um código na linguagem de assembly, ele vai produzir um código com a linguagem binária. A gente chama esse código gerado como código objeto. Então, reparem que a saída do montador ainda não é um programa executável, porque a gente ainda não tem todas as referências de chamadas de funções atualizadas. Então, quais são as funções básicas que o montador precisa executar? Ele vai ter as mesmas etapas do front-end do compilador, ele vai ter análise léxica, sintática e semântica do código fonte, que seria a linguagem de assembly. Ele vai, então, para cada linha, para cada instrução em assembly, ele vai substituir quais operações, de fato, do processador para a linguagem binária. Ele vai substituir a parte dos nomes simbólicos. Normalmente, a gente costuma utilizar alguns símbolos quando estamos implementando laços. Quando a gente vai fazer alguma chamada de função, a gente costuma ter um símbolo representando algum determinado endereço. Então, ele vai estar substituindo tudo que é símbolo, nomes simbólicos, para endereços numéricos. Ele vai converter valores de constantes para binários. E, por fim, ele vai reservar espaço de memória para armazenar as instruções e os dados. A linguagem de assembly tem uma relação direta com a linguagem binária. Normalmente, uma instrução da linguagem de assembly é convertida para uma instrução do processador em sua representação binária. E por isso que a gente diz que ela tem uma correspondência de 1 para 1 com uma instrução em binário. A gente tem algumas pseudo-instruções, que é uma instrução que é convertida em mais de uma instrução. A gente vai estar vendo exemplos nas próximas aulas. Então, a linguagem de montagem foi a primeira tentativa de a gente facilitar a programação em processadores, porque a gente tem uma representação simbólica textual que é mais fácil para os humanos conseguirem ler e entender. Então, por que usar a linguagem de assembly? Além da facilidade de programação, que a gente vai utilizar formas textuais ao invés de escrever um conjunto de zeros e uns, a gente tem que, programando direto em assembly, a gente consegue acessar todos os recursos disponíveis no hardware. A gente consegue usar todas as instruções que o processador oferece no seu conjunto de instruções de arquitetura, no seu ISA. Além disso, a gente tem que o desempenho para executar essas instruções é o maior possível, consumindo o mínimo de memória necessário. E o compilador vai ser responsável por estar gerando esse código assembly para a gente. Então, por que a gente não utiliza assembly, já que ele tem todos esses benefícios? Então, o primeiro motivo é que ele não é portável. O assembly tem todas as instruções do conjunto de instruções do processador. Então, quando a gente está desenvolvendo o nosso programa, a gente quer que ele execute em qualquer computador, sem a gente se preocupar se o processador que ele tem é o processador da Intel, processador da AMD, processador ARM e assim por diante. Então, por causa disso, a gente não utiliza a linguagem de assembly porque ela define instruções específicas da arquitetura de um processador. A gente quer criar programas que rodem em qualquer computador e por isso a gente utiliza linguagem de programação de alto nível. Então, o compilador é responsável por estar convertendo o programa em alto nível para a linguagem de assembly do processador que a gente está querendo rodar. O segundo motivo é porque é muito difícil a gente conseguir manter um programa em linguagem de assembly. É difícil debugar, é difícil fazer manutenção e a gente demora mais tempo para programar, mais tempo para fazer uma execução complexa, para fazer algum cálculo complexo. Algumas aplicações utilizam o meio termo quando ela está querendo extrair o máximo de desempenho do processador. A gente consegue utilizar algumas linguagens de programação onde parte do código é em linguagem de alto nível e algum trecho dele está em linguagem de assembly. Então, normalmente a gente faz um profiling que seria avaliar as partes do código e ver aquela que consome mais tempo. E determinando aquela que consome mais tempo, a gente consegue estar escrevendo diretamente em linguagem de assembly. Então, aqui como exemplo, 10% do código executa em 90% do tempo. Então, a gente consegue otimizar esses 10% e assim a gente melhora bastante o tempo médio da execução da nossa aplicação. Então, a gente consegue escrever somente esses 10% e assembly para estar reduzindo esse tempo. Normalmente, a gente executa essa técnica de profiling e depois vai ajustando a nossa aplicação. Então, algumas linguagens, como a linguagem C, a gente consegue estar fazendo esse tipo de desenvolvimento. utilizar parte do código em C e parte do código em assembly. O programa em assembly tem as instruções que vão ser executadas no processador. Ele tem alguns elementos típicos que ajudam na programação. O primeiro seriam as labels, que são nomes que a gente consegue dar para endereços da memória. Então, por exemplo, quando a gente está executando uma operação de loop, normalmente a gente executa uma instrução de jump para voltar para uma instrução anterior. Então, ao invés de a gente ter que sempre memorizar qual que é o endereço que a gente quer pular, a gente consegue utilizar o nome. Uma label que vai estar representando o endereço de uma instrução anterior. Então, as labels são recursos bastante interessantes que a gente utiliza para desvio de controle condicional e para loops. Outro tipo de elemento que a gente encontra são os mnemônicos. Mnemônicos são os nomes das instruções. Então, cada instrução no processador vai ter o campo de opcode, como a gente viu nas aulas anteriores. E ao invés de a gente utilizar qual que é esse número do opcode, a gente traduz isso para um nome. Então, a gente tem instruções de soma, que a gente costuma chamar de edge, instruções que fazem a subtração, que a gente chama de sub, instruções de leitura de um dado na memória, que normalmente a gente chama de load, e assim por diante. Então, esses nomes das instruções são mnemônicos, que é uma representação do campo de opcode. Outro tipo de elemento que a gente vai ter vai ser os operandos, que podem ser tanto de entrada, tanto de saída. Os operandos costumam ser referências aos registradores do processador. A gente vai estar dizendo que uma determinada instrução, ela vai estar fazendo a operação em cima de valores armazenados nos registradores. Lembrando que registradores são memórias internas do processador. E, além disso, a gente consegue definir comentários, assim como a gente tem em linguagem de programação de alto nível, para a gente conseguir descrever qual é a lógica que está sendo implementada em um programa de linguagem de assemble. O primeiro passo que o montador vai executar, ele vai estar convertendo todos os identificadores em símbolos em sua representação numérica. E, para isso, ele vai estar utilizando a estrutura de dados de uma tabela de símbolos, que é utilizada pela parte da análise léssica, da mesma forma como acontece nos compiladores. Depois dessas conversões dos tokens, que são os identificadores do programa de assemble, ele vai estar gerando, de fato, a linguagem de máquina, que é a sequência de bytes que o programa é formado. Aí é possível alguns montadores fazerem isso em um único passo. Ele já lê os tokens que tem do programa de assemble e já converte na linguagem binária. Por causa que é uma linguagem mais simples de interpretar do que uma linguagem de programação de alto nível.